No Show da Onda, Papo Pet. Fique por dentro das novidades do Mundo Pet com as melhores dicas sobre saúde, comportamento, alimentação e bem-estar. Você sabia que os cães e gatos podem desenvolver várias doenças que nós humanos também possuímos, assim como câncer, diabetes e até mesmo depressão? Por isso, sempre importante ficar atento à saúde do seu pet e levar ele frequentemente ao veterinário. Você ouviu na Onda Oeste Multiplataforma Papo Pet.